Esse é o Salatinho, e aí essa TV, esse é o Eric Bernardo, caralho, caralho, só lançar brava Puteiro, 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 vem ficar levinho, S.A. Puteiro, 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 vem ficar levinho, S.A. Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Pica de 4, pica de 4 Pica de 4, mano, joelho, pode brincar de escorrer Pica de 4, mano, joelho, pode brincar de escorrer Pica de 4, mano, joelho, pode brincar de escorrer Pica de 4, mano, joelho, pode brincar de escorrer Parecendo um paquicando, vai na vinha, tá safada Joga a bucetinha, gosta de zé, comendo a tralha Marconi vira puteiro, com a tropada maquetada Marconi vira puteiro, com a tropada maquetada O doze vira puteiro, agora vira puteiro Marconi vira puteiro, com a tropada maquetada O doze vira puteiro, com a tropada maquetada Pica de 4, mano, joelho, pica de 4, mano, joelho Pica de 4, pica de 4 Pica de 4, patropada maquetada Pica de 4, mano, joelho, patropada maquetada Aquecimento da maravilha que as meninas gostam dessa Pica de 4, pica de 4 Pica de 4, mano joelho, pode brincar de escorrer Pica de 4, mano joelho, pode brincar de escorrer Pica de 4, pica de 4, pode brincar de escorrer Pica de 4, mano joelho, pode brincar de escorrer Padecendo, pica no bar, novinha, tá safada Joga bucetinha, gostasão, comeu na tralha Marconi vira poder com a tropada maquetada Marconi vira poder com a tropada maquetada O Deus e vira poder Agora vira poder Marconi vira poder com a tropada maquetada O Deus e vira poder com a tropada maquetada Pica de 4, mano joelho, pica de 4, mano joelho O Deus e vira poder batendo